Gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui, ó, de pele limpinha, pra mostrar pra vocês como que é a minha skincare, né, minha rotina de cuidados com a pele noturna, o que que eu uso na parte da noite. Tô gravando de dia? Tô gravando de dia. Por quê, gente? Eu não tenho uma iluminação legal aqui pra gravar vídeos à noite, então se eu gravar à noite, como eu costumo fazer, a qualidade vai ficar muito ruim. Então eu tô fazendo, gravando de dia, porém eu tô simplesmente reduzindo o que eu faço na parte da noite, tá bom? Então se você quer saber como que é a minha skincare noturna, é só continuar assistindo esse vídeo. Vem comigo! Se você não me conhece, prazer, eu sou a Manu do blog Desejos de Beleza e você está no canal Desejos de Beleza. Seja bem-vindo, se você é novo por aqui, já peço pra você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Curte o vídeo, pra ajudar na divulgação do vídeo aí no YouTube e também ativa o sininho, tá bom? Me segue nas redes sociais, que eu tô sempre por lá, postando coisas por lá. Inclusive, tô sempre atualizando a minha rotina lá. Às vezes eu compro um produto diferente, eu vou e compro lá no Instagram, qual que eu tô usando, se eu tô gostando. Então vale a pena você me seguir lá também. Eu já postei aqui a minha rotina de skincare diurna, vou deixar linkado aqui em cima, caso você não tenha assistido. E agora eu vou fazer o que eu costumo fazer todas as noites, que é a minha skincare, minha rotina de cuidados com a pele à noite. Então a gente começa com a limpeza e dessa vez eu filmei pra vocês. Eu filmei com o celular, a imagem não tá muito boa, mas dá pra vocês irem. Então acompanhei a parte de limpeza da minha pele. Vou gravar nessa parte aqui com o meu celular, porque eu tô aqui no meu banheiro, já que a primeira parte da skincare noturna começa aqui, né? Eu lavo meu cabelo pra tirar a maquiagem. E atualmente eu estou amando tirar a maquiagem com Cleasing Oil. Ele é maravilhoso. Eu nunca utilizei outro, eu ganhei esse aqui da minha amiga e veio direto da China, no TIG. E ele tira muito, muito bem a maquiagem, ele emociona a maquiagem, tira a maquiagem a prova d'água, sombra preta. Então eu gosto muito de lavar meu rosto com Cleasing Oil e depois uso o sabonete que eu uso mesmo, que é o da La Roche. Então primeiro eu umedeço bem o meu rosto. E eu vou passando aqui no rosto, massageando levinho, ó. E dá pra você passar inclusive na área dos olhos. Vocês vão ver que ele vai formar tipo de um leitinho branco assim, sabe? Olha, porque ele emociona total a maquiagem, não precisa de muito, não arde o olho, pelo menos não esse. O que às vezes arde o meu olho, na verdade, não é o Cleasing Oil, mas a maquiagem que eu estou usando, que escorre para o olho, sabe? Mas o olho aqui, ele não arde. Ó, aí nos olhos, ó, ele está bem procurando, tá vendo? Só que aí, o que que acontece nos olhos, eu aprendi com um oftalmologista, vou até utilizar, é, shampoo Johnson's, para limpar os cílios, porque isso previne, além de limpar certinho, previne ter sol, grotivite, essas coisas. Então, eu, por mais que eu passe o Cleasing Oil nos olhos, eu gosto de tirar bem o excesso com o shampoozinho da Johnson's. Pode ser qualquer shampoo infantil, que seja, que não, um árduo dolo, e que seja oftalmologicamente testado. Ó, tirei aqui, depois que eu tirei a maquiagem com o Cleasing Oil, aí eu venho com o meu sabonetezinho aqui de limpeza, mesmo que eu uso do dia. Algumas pessoas dizem que não precisa tirar Cleasing Oil com sabonete, outras dizem que precisa. Eu não sei se isso aqui precisa, está tudo escrito em chinês, mas eu gosto, porque eu acho que limpa melhor e tira bem os resíduos da pele, tá? Aqui, e aí eu enxago, eu geralmente uso o meu, a minha esponjinha lá também, sabe, a Forever? Já está, está descarregada agora. E seco bem, lembrando que para secar bem o rosto, você não pode esfregar, você tem que, ó, apertar a toalha com o teu rosto. Aí, aí agora eu vou lá para o cantinho do desejo de beleza para continuar a nossa skincare noturna que está de dia. Então, aí, a pele está limpinha, então eu venho com o quê? Com o ácido noturno, que eu estou utilizando atualmente, que é o epiduo, né? Esse ácido, ele é um conjunto de adapaleno com peróxido de benzoíla. Ele é um medicamento, então ele tem que ser prescrito por um médico dermatologista, nada de que ele não contratar, até porque é um ácido. Ele é bem forte para a pele, então não pode sair usando. Você tem que saber se você pode ou não utilizar esse produto. E para a pele oleosa e com acne, ele é uma das maiores opções que eu já utilizei. Então, eu estou há dois meses usando este produto. Provavelmente eu vou ficar mais um mês. Quando eu estou olhando para cá, eu estou olhando para a telinha da câmera para poder enxergar, né? E também não precisa passar muito, você passa só uma camada bem fininha do epiduo. E é para uso noturno, então tem que usar à noite. Depois você precisa, no dia seguinte, lavar bem o rosto e utilizar um protetor solar, tá? Não pode utilizar ele de dia, não. Eu estou usando ele aqui com vocês para gravar o vídeo, mas depois eu terminar, eu vou lavar o rosto e tirar tudo. Porque não pode usar ele e ficar aí tomando luz, porque é perigoso você queimar a tua pele. Então, passei aqui a primeira parte. E aí eu venho para a área dos olhos. A área dos olhos, eu estou usando agora um produto que não estava na minha skincare diurna. Por isso que eu falo para vocês me seguirem no Instagram, porque eu posto lá. Que é esse Caffeine Solution da The Ordinary. Ele é um produto indicado para clarear olheiras. Eu confesso que eu acho que não vai servir, mas eu estou fazendo. Lembre-se, o uso dele é de manhã e à noite. Então, eu acrescentei ele na minha rotina diurna. Eu acrescento antes do hidratante e uso também à noite. Aí você passa ele assim, aí você vai espalhando aqui na área de baixo e na área de cima. Eu só falei, eu acho que não vai servir, porque até hoje eu nunca utilizei nada que ajude a melhorar as olheiras. Tem um motivo. Inclusive, eu vou fazer um vídeo só sobre olheiras, para vocês entenderem o porquê que tem olheiras que clareiam e outras que não clareiam. As minhas olheiras, elas são de melanina, elas são milânicas. Então, são olheiras genéticas e geralmente elas não clareiam com nada. Mas, tantas promessas eu quis comprar. Então, eu vou usar por três meses, que é o tempo que eles falam que começam a ter os resultados. E depois eu vou fazer uma resenha exclusiva, tá? Por isso que eu não vou falar muito. Mas daqui a uns dois, faz uns 15 dias que eu estou usando. Quanto é que nos três meses eu venho e faço uma resenha completa, tá? Aí, passei ele, deixo secar e aí eu venho com hidratante para a área dos olhos. Mas, na verdade, ele é um anti-sinal da área dos olhos. Ele é da linha Herbalife Skin, que eu não sabia que existia produto de pele da Herbalife. Descubro depois de um tempo. E ele é um anti-sinais bom. Ele hidrata o suficiente. Eu gosto da hidratação dele. Só que, como eu falo, né? O anti-sinal é uma coisa que você não sabe se funciona de cara. Você vai usar, daqui a uns 10 anos você vê se funcionou ou não. E você não sabe se é um produto específico. Já que, geralmente, em um tempo como os 10 anos, você não vai saber qual dos produtos que você utilizou serviu. E você não vai usar o sócio. Você vai ficar testando novos. Então, fica meio difícil saber. Mas, eu já tenho 36 anos. Preciso tomar cuidado. Eu tenho as umas linhas de expressão aqui. Então, eu dou uma ênfase aqui nessa área. Se bem que o cafeí, ele também é um produto que ajuda a diminuir a pigmentação das olheiras. Ele também é um pouco antidade. Então, eu acabo fortalecendo aqui com o Adalive Skin. E aí, gente? É só isso. A skincare noturna não tem segredo. Porque eu só uso ácido e pronto. Eu não uso hidratante. Eu não uso nada. Eu só uso ácido e tá a área dos olhos. Só que, neste momento, eu estou aqui, ó. Com duas espinhas. Bem grandes, por se não. Quando eu estou com espinha, eu utilizo este óleo aqui. Que é o óleo de melaleuca. A The Body Shop. Ele é um óleo que ajuda a secar a espinha mais rápido. E esse óleo eu uso tanto de dia como de noite. Eu não falei dele no vídeo da Skincare Junior. Porque, na época, eu não estava com nenhuma espinha. Como eu estou com uma espinha agora. Aí, você pega assim, ó. E você põe em cima. Só em cima da espinha. Se você tem uma espinha pequena. Daquelas espinhas pequenininhas, básicas. Ah, eu estou com uma outra aqui embaixo também. Mas, já está secando. Ele é muito bom. Ele ajuda a fazer a espinha secar mais rápido. E, às vezes, faz com que a espinha nem estoure, sabe? Não fique inflamadinha. Fica branquinha. Mas, se a espinha for muito, muito grande. Daquelas espinhas gigantescas. Eu, sinceramente, não acho que ele altere muito. Tipo, a espinha acaba seguindo o curso normal. Mas, quando a espinha é pequena. Eu acho que ela ajuda muito. Então, eu gosto de utilizar ele. Até porque ele tem ação antibactericida. Então, é muito bom para a espinha. Porque a espinha, né? Geralmente, infecciona. E, quando você utilizar ele. Você impede que ela infeccione. E é isso, gente. É só. Skincare Noturno é super curtinha. Não tem muita coisa mesmo para ser feita. Porque, muitas das coisas. Eu não preciso usar hidratante. Nem filtro solar. Quer dizer, não precisa usar hidratante. Eu não acho que a necessidade de usar hidratante. Eu gosto de usar o Epidu sozinho. Eu gosto do resultado dele sozinho. Mas, nada impede que você use o hidratante. Caso você queira. Eu não acho que a necessidade. Então, eu não uso. Então, é praticamente só ele. E a área dos olhos. Rapidinho. Não tem muito segredo. Vou continuar essa skincare aqui. Acho que por mais um mês. Três meses. E eu vou voltar na dermatologia. E seria o que ela vai fazer. Para a gente continuar aí. Nessa manutenção. Que eu estou gostando muito. Porque, ó. Fora as minhas olheiras. Minha pele está boa, né? Eu estou amando minha pele. Ela está ótima. Tem umas manchinhas aqui. Mas, inclusive. Quando eu voltar lá. Eu vou pedir para ela me dar uma skincare. Mais voltada para o calhamento de manchas. Tem uma outra espinha aqui. Mas, de resto. Eu acho que a minha pele está muito boa. Essas minhas olheiras. Que incomodam. Mas, fazer o que? Minha olheira é um pouquinho complicado mesmo. Mas, vocês vão entender aí. No vídeo da olheira. Que eu vou postar para vocês. Em breve. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Clique em gostei. Se inscreve no canal. Porque aqui tem muito conteúdo legal. Sobre beleza. Então, eu acho que você vai gostar do conteúdo do canal Brasas de Beleza. Não se inscreve. Para você poder sempre estar de olho no que acontece por aqui. Ativa o sininho. Porque toda vez que estiver de novo. Você vai ser avisado pelo YouTube. E, como eu falei. Me segue nas redes sociais. Lá. Estou sempre atualizando as coisas que eu estou utilizando na pele. No cabelo. E é bem legal a interação que a gente tem. Lá no Instagram. E também lá no Facebook. Tá bom? Beijos. E até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.